MENESCA Estamos aqui para mais um bate-papo com o MENESCA. MENESCA sou eu, tá? Então, agora, eu queria hoje começar, uma nova maneira de começar o programa. Vou começar do zero com ele. Você é de onde? Então, eu sou natural de São Paulo. Estou aqui no Rio desde 83. Eu vim para cá. Logo depois, a gente se conheceu. Exatamente. Vim para cá para tocar em uma banda de um inglês, que tinha gravado um disco, vim fazer um teste. E foi a minha primeira gig. A banda era eu, era o Torquato Mariano, a gente veio tocar com o Rich, na época do Menina Veneno, do grande estouro do Menina Veneno. E eu fui ficando, fui ficando. Primeiro, eu passei alguns anos na ponte aérea, fui ficando no Rio. Minha mãe é carioca, mas já morando em São Paulo. E já era apaixonado pelo Rio, fiquei mais. Comecei a fazer muito disco aqui. E, de lá, minhas primeiras músicas começaram a fazer sucesso. E eu parti para a carreira solo, nunca largando o estúdio, que sempre foi o meu berço. Sempre gostei mesmo da coisa de estar no estúdio, experimentando. É isso. Quando você chegou no Rio, que idade você tinha? Eu tinha 23. Aí vocês podem calcular. 23 anos em 83, está falado. O nome é artístico ou é o nome mesmo inteiro teu, por favor? Não, meu nome é Antônio Tunico Nico. Então, na época veio do nome. E Rezende, na verdade, eu não sou Rezende. Meus irmãos todos são Rezende. Eu tenho o nome do meu pai, Antônio Martins Correia Filho. Meu pai era Antônio Martins Correia, que era um dentista, muito ligado à música, tinha um estúdio em casa, fazia mixagem, tinha o sonho de ser locutor. E o Rezende veio, quando eu fui para gravar o primeiro disco, lá na antiga CBS, o pessoal falou, Nico Martins. Nico Martins não é um nome legal, artístico, não. Aí criaram uma série de nomes para lançar o primeiro disco, e eu não tinha gostado de nenhum, até que eu falei, pô, mas a minha família inteira é Rezende. Meus irmãos, eu sou o único que não sou Rezende. Acho que isso tem uma explicação psicológica, talvez. Acho que eu queria me incluir na família. Só pode ser. Só pode ser. Aí botamos o nome de Nico Rezende, e ficou. Bacana. Então, é porque a gente nunca sabe, por exemplo, Zizi Posse. Maria Zildinha. Maria Zildinha. Não podia ser Maria Zildinha. Não dá, não dá. Maria Zildinha. Artista, a gente passa. Gal Costa também. Quer dizer, a gente sempre procura um nome que possa fixar mais fácil. Com certeza. E o Nico é um nome que fixou bacana. O Rezende, eu não sabia de onde é que vinha também. Mas é isso, quer dizer, quando você fala do... Você veio com o Rich, tem um fato engraçado, engraçado que eu confesso, eu confesso. Tem uns dias que você está mal. Você não quer saber de não sei o que. Não, não, não. Diz que eu não estou. Aquelas coisas. É, com certeza. Eu recebi uma fita, um cassete, e mostraram. Eu tive um problema muito grande com um artista forte, meu, da Poligrã. Eu estava naquele dia, e pediram para você ouvir, eu disse, põe aí, põe aí. Aí tem uma hora, assim, eu falei, deixa eu ouvir. Falei, que porcaria, rapaz, que gravação ruim, que música ruim que tudo. O que acontece? Era Menina Veneno. Era Menina Veneno. Era Menina Veneno. Não, não quero. Eu lembro de você na Poligrã. Não quero, não quero. Já já é nos amigos. Aí, de repente, eu vi a música se tornar um sucesso grande, aí você já está na jogada. Eu falei, pô, que música boa, cara. Como é que isso? Foi parar em outro lugar. Aí o meu assistente lá falou, é aquela que eu te dei, daí você não quis. É verdade. Mas isso acontece. Então, eu falo assim, eu não sentia a música na hora. Não devia estar com arranjo, não devia estar pronta, não devia estar pronta. Era a gravação, cara. Ah, meu Deus. Eu mesmo que errei. Ah, mas a gente está, às vezes, em dias... Eu também lembro de músicas, por exemplo, Disco Exagerado, que eu produzi do Cazuz e fiz os arranjos. A gente recebeu uma música, por exemplo, que era o Codinome Beija-Flor, que era um violão tocando, para quem mentir, fingir que... E eu falei, vamos fazer um piano em quarteto de cordas. Até gravei o piano original. E o pessoal ficou meio relutante, porque o Cazuz é um roqueiro, como é que você vai virar um baladeiro? Gente, não é assim, calma. Se vocês não gostarem, vocês apagam. Eu falei para o João Araújo na época. E ficou, virou um clássico. Então, essas coisas são assim, tem dia que a gente... Muita coisa que eu não gostei num primeiro momento, depois você passa a gostar. É claro. 3, 2, 1... Time after time I tell myself that I'm So lucky to be loving you So lucky to be The one you run to see In the evening When the day is true I want to know What I know The passing years will show You've kept my love so young So new And time after time You'll hear me say that I'm So lucky to be loving you So lucky to be The one you run to see In the evening When the day is true I want to know What I know The passing years will show You've kept my love so young The one you run to see The one you run to see The one you run to see I'm going to see I'm going to see I love music instrumental I love everything I like to experience I'm going to see And I gave it a song And I gave it a song I didn't know I was totally The one you run to see But I made it a song I created a song The song I was going to be I gave it a song O que eu fiz? Eu fiz uma vinheta para cada rádio. Então, eu cheguei para Bandeirantes e FM, fiz uma banda de FM, para Transamérica, para Rádio Cidade, para Jovem Pan. Gravei, levei tudo em rolinhos, fui de moto, levava com o divulgador da CBS, fui levando em cada rádio. As pessoas ficaram simpatizadas com aquela coisa, gostaram da vinheta e passaram a tocar minha música. Não tinha aquela pressão da gravadora, de música de trabalho, de blitz, de rádio, não tinha. Então, foi... Na época, a CBS era do Marcos Maynard, ele era o presidente, faz tempo isso. Em 83, em 35 anos. Mas ali foi a primeira música minha que tocou. Logo em seguida, quer dizer, logo em seguida não, em 86, mais ou menos, 87, eu tinha uma música que eu compus há 18 anos, que eu tinha um trecho da letra e que Paulinho Lima completou. Eu tinha a frase... O Paulinho, perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Foi o meu primeiro sucesso, quer dizer, gravou. A CZ gravou. E depois teve várias gravações, um monte de gente aí do sertanejo, já gravou. É uma música bastante popular. E eu tenho uma gravação original minha, a harmonia é um pouco diferente, um pouquinho mais sofisticada. Mas estourou mesmo com aquela coisa que a CZ gravou. E as coisas foram acontecendo, não é, Menés? Aí você vai, eu tocando com o Lulu... Foram acontecendo, não é? Foram acontecendo. Vão acontecendo. Vão acontecendo, exatamente, vão acontecendo naturalmente. Eu me lembro uma vez que eu recebi uma fita, você falou um negócio de fita, eu estava em um show do Lulu, lá em São Paulo, no Quilômetro de Vantagem, lá acho que é City Bank Hall, agora, na época era Palace. E um menino do exército, ele tinha o cabelo cortadinho, ele me deu uma fita cassete. E eu vim escutando no ônibus, até mostrei para o Lulu na época, e as músicas eram Rolam as Pedras, Eu Te Amo Você, Primeiros Erros, era o Kiko Zandian. Era um estudo no violão e voz, um sucesso atrás do outro, tudo letra e música dele. Mas nesse caso eu escutei e falei, não, isso é muito bom. Violão e voz, se um dia eu pudesse, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, que música é essa, né? Aí não passou desapercebida. Ele mesmo gravou, a gente fez um disco, levei para o Maírton, a gente gravou, foi um sucesso e tal. Enfim, as coisas vão, como você falou, vão acontecendo naturalmente. Acho que o mesmo trabalho de dia a dia, o nosso trabalho é de dia a dia, é aquela coisa que você planta, você rega todo dia para poder ver a planta florescer, ver suas orquídeas florescerem. Nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer, nisso todo mundo é igual. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite. Nem quero saber, se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer, nisso todo mundo é igual. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite. Perigo é ter você. Perigo é ter você. Perigo é ver você. Perigo é ter você. Teus olhos, teu sorriso, uma noite. Então... Mas, olha, eu me lembro bem, quando você estava lá com a gente, primeiro a tua cara, que você chegava já com a cara boa, que tem uns caras que chegavam, você sabe o que é poligrana, não sei o que, já reclamando. Não, você sempre chegou de cara boa. Quando não estava, eu não vi, graças a Deus. Mas foi legal, porque foi uma época que as coisas começaram a mudar. Eu me lembro quando eu contratei Marina, que foi aí, que você também já veio ali metido na produção, já perto dos shows dela. E ela estava na outra gravadora, e eu disse, cara, não pode, essa mulher tem que estourar, como é que não estoura? É, porque a gente conseguiu fazer o Fui Gás. Fui Gás, foi um grande disco. Foi um sucesso bacana. E ali foi mudando. O próprio Marcos Mainá foi meu gerente artista em São Paulo, depois ficou dono da gravadora. Mas, bacana, a gente foi vendo essas passagens, estamos vendo até hoje. Até hoje. Essas passagens. Essa transformação rápida que o mundo está tendo hoje, cada vez mais rápida, e a música está ficando bem simplista, está ficando cada vez mais simplista. E, ao mesmo tempo, eu gosto, eu tenho uma filha de nove anos, e eu vejo, ela é muito musical, ela canta, ela toca um pouquinho comigo, canta bastante, a gente tem um canal infantil que ela canta as músicas. Eu fico ligado, porque não é à toa, ela gosta de ouvir uma rádio, e eu saco os arranjos que ela gosta de ouvir, umas coisas, sabe, meio modulares, tem o seu valor, a gente não pode chegar, tem muita gente que fala, essa música de hoje é, não é não, espera aí, a gente vê essas meninas com essas suas músicas simples de violão, tem uma coisa bacana, tem um lirismo nas letras, tem uma coisa, a música mudou, a música está mudando, o mundo está mudando, o mundo está mudando muito rápido, e a gente não pode nem desvalorizar aquelas coisas lindas que a gente ouviu, aquelas coisas super bem harmonizadas, que nunca vão deixar de existir, eu acho que vai ter público para tudo, sempre, cada vez vai haver um spread maior, você vai ter múltiplas facetas, múltiplos públicos para determinados tipos de música diferentes. Eu acho que isso já está havendo muito, porque você está havendo um sucesso de umas coisas que você nem conhece, não é do teu universo. Outro dia eu vi um artista, sem falar o nome, porque eu nem conheço ele pessoalmente, mas 258 milhões de views. Se o Brasil tem só 200 milhões de pessoas, mas é que tem um cara que tem, tem, tem na música dele o dia inteiro. E esse cara que eu não conheço, ele recebeu uma advança de uma gravadora agora, uma coisa que eu nunca ouvi falar na vida. Pois é, é uma coisa... Mas é isso, cara. É um fenômeno. Ele está atingindo um público que não comprava disco, que não tinha dinheiro, poder aquisitivo, e nos views ele pode. Exatamente. E essa é a grande transformação realmente. A gente vivia... Naquela época, a gente existia o rádio e a televisão. Hoje em dia, com a internet, você vê... Exatamente, você vai... Quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar. Aí o cara lota. E é um fenômeno. São os guetos da internet. Agora, a única coisa que eu acho negativa nessa coisa é que, por exemplo, os jovens, eu vejo jovens muito deprimidos olhando para o device, para o aparelho o tempo todo. Eu acho que os jovens vivem pouco a vida, vivem pouco, sabe? É muito aquela coisa de ficar ligado na tela do telefone. Isso me incomoda profundamente. Um dia eles vão perceber. Vão. Tomara que não seja tarde. É isso que eu ia falar. Talvez seja um pouco tarde. Mas, graças a Deus, a gente viveu e vive momentos muito legais na música. Com certeza. Lá, quando você chegou naquela época, eu me lembro, aquilo fervilhava. Fervilhava. A poligrana, aqueles estudos maravilhosos. E a gente mandando o cara, vai para a rádio, trabalha. Eu contratei uma pessoa só para levar o artista no final da semana, que tinha aquele jabazinho de vai lá, canta no programa do radialista. Sim. Aí mandei o cara, falei, olha, pega a Fafá de Belém, pega de carro, leva, depois qualquer coisa me avisa. Aí, segunda-feira, e aí o cara comecei, pô, foi demais, demais. Mas foi como? Demais. O povo cantaram, o povo pularam, o povo gostaram. Sabe, estou todo empolgado, gente. Porque tinha um cachezinho também que pagava. Pequeno, mas... Vem cá, aí o negócio do cara. O povo não pagaram. O negócio dele é empolgação. É empolgação. Era o momento de empolgação. Mas eu lembro, a gente ia lá para o programa, fazer o programa do filho do Chacrinha, para todos da pavuna. Exato. Todo mundo lá, você via todo mundo, roupa nova, não sei quem. E todo mundo a maior felicidade, cada um cantava três músicas, e estava tudo certo, e era uma festa, aquele lugar lotado. Hoje em dia também é assim, só que o que toca hoje é diferente. Agora estamos na época do regatom, agora só toca regatom no rádio. Melhor do que rega-bocha. Ah, bom, melhor do que rega-bocha. O regatom nada mais é do que um baiãozinho. É um baião, na essência rítmica, ele é um baião. Na verdade, vem de alguma coisa. Vem de alguma coisa. Às vezes, você nem sabe o que é, mas é o que ficou na sua vida, até dos pais de qualquer coisa. É, exatamente. Mas, olha, bacana, hoje o pessoal ficou conhecendo as coisas que não conhecia de você. Pois é, pois é. E eu, inclusive, vamos em frente. Prazer te ver nesse canal. Um grande honra. E aí, Legenda por Sônia Ruberti